Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tô de volta aqui com COD Mobile e vamos trazer aqui um vídeo, eu comecei a trazer uns vídeos aqui, eu vi que vocês gostaram, tô jogando bem esse negócio aqui também vamos jogar aqui esse novo modo aqui, o Multiplayer, e tem vários modos, né, Frontline Handle, que você tem que segurar tem o Team Deathmatch, Search, Destroy, Domination e Gunfight, vamos jogar o Frontline primeiro, vou trazer aqui pra vocês vamos ver o que vocês vão mais gostar, tinha um negócio aqui, eu tava jogando muito isso aqui, mas só que acabou que, o que aconteceu? Simplesmente, ah, foi quando meu computador queimou, é, meu computador queimou a fonte aí agora eu consegui trocar a fonte, e ah, troquei a placa de vídeo também aqui, a placa de vídeo explodiu é, exatamente, explodiu, não sei como, tinha um buraco na placa de vídeo, acontece, parecia um buraco de C4, sério e já vou pedir aqui pra você, porque eu sou um pedinte de like e inscrição, porque meu canal é pequeno eu preciso de gente aqui, me assistindo, se gostar do meu conteúdo, é claro, se não gostar, não tem problema Nuketown, Mission Frontline, vamo lá é, vou começar com a, ah, aqui podia ter escolhido, tudo bem, vai, vai esse aqui mesmo, só vamo, só vamo então vamo aqui, vamo aqui, eita, esse meu, esse meu teclado aqui, não é um dos melhores não, é Tomei um teco. Esse B-T-Claro aqui não está muito bom não, eu preciso estar com um delir absurdo com esse B-T-Claro. Putz! Agora sim, está com um delay absurdo, eu sei porque, porque esse meu teclado é sem fio, então está com um delay muito grande, muito grande mesmo. Eu tenho outro tecladinho aqui, esse personagem é muito loucaço. Vamos entrar aqui na casa dos caras, vamos entrar. Está com um delay muito grande, eu tenho que botar o fio nessa bagaça. Vamos entrar aqui, vamos invadir a casa dos caras aqui. Tomou. Acho que o cara tem que passar aqui, se fosse alguém ali, vamos dar um reload aqui. Tentou me acertar aqui. Como é que ele subiu aqui cara? Eu não vi. Tomou. Pô, ele subiu. Estou dando um reload na minha arma aqui. Tomou. Deixa eu sair fora daqui. Esse reload aqui é muito lento. Meu irmão, meu teclado está muito ruim. Vou ter que tirar esse meu teclado. Vou ter que tirar, porque está com um delay muito absurdo. Mas está ok. Está ok. Enemie inside. Vou desumir. Cheguei ao delay, ao delay, ao delay. Vamos, Invencible. Invencible. Esse meu teclado é bom, mas acho que tem que mudar. Vamos lá. Ops. Vamos lá. Cacilda aqui. O negócio é frenético. Cacilda. Tomei feio aqui, Malu. Meu teclado está muito loucaço, Malu. Envencible. Envencible. Caraca. Aí, não dá. Meu teclado não está ajudando. Tomou. Eu tinha um sniper cara, que eu lembro que eu botava aqui e me mandava bem o sniper daquela galera. Eu vou ativo aqui na faca galera. Não tem jeito. Minha munição acabou, o que eu vou fazer? Vai na faca. Não teve jeito. Não teve jeito. Minha munição acabou. Paguei essa partida aqui. Bom, essa aqui foi só uma partidinha, só para esquentar. Aqui não vou fazer um vídeo muito grande não, só para vocês verem. Foi maneirinha, eu gostei. Só para esquentar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui. Tchau, tchau.